Oração aos santos reis magos, queridos e amados reis magos, Melchior, Gaspar, Baltasar, a grandeza de vossas almas sensíveis acatou ao chamado, quando avisados pelos anjos de Deus, sobre a vinda a este mundo, do Rei Salvador, Jesus. E em muita sabedoria, assim constataram pelos seus dons divinos, guiados pela fé inabalável, chegaram até Belém, conduzidos pela divina estrela guia dos céus. Confirmando, diante da aventura de contemplar a divindade do menino Jesus, ofertaram-lhe presentes em testemunho de fé e reconhecimento de sua divindade celestial. E nesse momento, com a alma fervorosa, externo o meu desejo. Expresso a minha intenção de ser conduzido, conduzida pela estrela da verdade, que honrou os reis magos a reconhecerem em nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o Redentor. Honrado, sábio, reis magos, suplico suas presenças em minha alma, mobilizando-o de exposição para para que hoje eu possa ser melhor que no ontem, que a cada dia eu possa ser motivado, motivada pelas mais puras intenções em viver e honrar o ofício crístico deste nosso ordem, anfitrião, amigo e abrigo. Amados reis magos, se houver mérito, que as bênçãos de saúde e possíveis curas cobram minha vida e me liberte de todo enredo e trama dos perversos e de minhas fraquezas. Que eu aceite a verdade em verdade do meu caminho, porque só esta é de minha total responsabilidade e comprometimento. Que minhas percepções se mantenham em muita lucidez, sobretudo e principalmente diante de vossas presenças e proteção em minha vida e dos que tanto amo. Que o desejo de estar ciente e consciente se fortaleça a cada momento, em muita gratidão compassiva por todas as oportunidades de crescimento em prosperidade, a caminho do plano de regeneração. E que eu possa, sempre que possível, de acordo com meu estágio evolutivo, me manter continuamente receptivo, receptiva a essas múltiplas bênçãos em luz. E que a mesma estrela guia que conduz os amados mestres sábios ao menino Jesus, com presentes e bênçãos, suplico-te, ó estrela guia, em minha limitada expressão de ser, ilumine o meu caminho de todos que amo e dos que se permitirem receber a cada momento tais divinos presentes. Sempre em muita paz, amor e competência em discernir, sempre em muita leveza, alegria, priorizando a boa sintonia. Para que percebamos e saibamos honrar o amor vivo de nosso eterno Deus vivo, que age continuamente em nossas vidas interseccionadas pelo divino propósito que é viver, honrando nossa alma imortal, presente de um Deus vivo, venha-nos viver. Deus, Deus vivo, venha-nos viver. Deus vivo, venha-nos viver. Deus vivo, venha-nos viver. Deus vivo, venha-nos morrer e 합니다. Que assim seja, que assim sempre possa ser. Amém, 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 gratidão.